Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora é o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1831, vamos às manchetes. Bom, hoje é quinta-feira, 29 de dezembro de 2012. Amiga de Adriano, admite, eu a tiro. Reajuste os soldos, proposta, chega até a presidenta Dilma. Miss Brasil, 2010, em estado grave após o acidente. Estas outras notícias de capa de dia, você vai saber, junto com algumas notícias do site Ofuxico, e com uma notícia do site ProtejaVeusFix.org. O Jornal André Amorim começa agora. Estas outras notícias você vai saber, vamos mais, o Jornal André Amorim já está lá, pra você. Compre o Jornal O Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal O Dia são... De segunda a sábado, um real e vinte centavos. Isso mesmo, um real e vinte centavos. E no domingo, o Jornal O Dia custa o dobro, dois reais e quarenta centavos. Isso mesmo, dois reais e quarenta centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção Hidratante Hidra Mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. E aí, o meu corpo nunca esquece. Quem quer um rareburguê? 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 E o telefone é o 021-2461-0. Tecla 1, atendimento. De segunda a sexta. Da 10h às 6h da tarde. Tecla 2, gravar comentários, elogios, sugestão ou crítica. Reuniões. Sexta-feira, 7h30 da noite e domingos às 10h da manhã. E o e-mail brasil.com e o site www.cagbrasil.com Receba sem limites porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na terra. Eu não tenho nada. Dor de cabeça. Um jovem casal foi ao zoológico. Quando estava na frente no agerado do gorilo, o marido diz. Amor, tira a blusa e o sutiã para ver o que o gorilo faz. A mulher tira o gorilo a ficar doido. O marido faz outro pedido. Amor, tira a saia e a calcinha A mulher olha para os lados para ver se há alguém por perto Ninguém, então ela tira Após ela tirar, o macaco fica maluco, quebra a jela e corre Atrás dela, que começa a perguntar para o marido o que fazer Ele grita Explica para ele que você está com dor de cabeça e não está afim As notícias, por favor E agora no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia Amiga de Adriano, admite, eu atirei Ao ficar cara a cara com o jogador na delegacia da Barra A estudante de moda, Adriane Cirilo, mudou o depoimento E diz ter sido a autora do disparo que atingiu sua mão dentro de um carro Onde estavam Adriano, um PM e mais duas mulheres Adriano, durante a reconstituição, tenta mostrar que não caberia no banco de trás de sua BMW Com a mão operada, Adriane chorou no confronto de diversões Voltou atrás e afirmou que o tiro foi acidental Detalhes nas páginas 4 e 5 de um dia Na página 10, na sessão Rio de Janeiro Acidente morre em desabamento de casa em Jacarepaguá Na página 27, na sessão Saúde Grávidas atendidas pelo SUS Receberam benefícios de R$ 50,00 Na página 13, na sessão Rio de Janeiro Polícia investiga se jovem da Velo Cruzeiro foi morto por militares Na página 9, na sessão Rio de Janeiro Corredor exclusivo para ônibus na Avenida Rio Branco Estreia dia 23 de janeiro Na página 25, Miss Brasil 2010 em estado grave após acidente Débora Lira passa por cirurgia na coluna Mãe do namorado morre Ele dirigiu o carro Na página 26, na sessão Mundo Parceira de Tarzan, Macacaxita Morre aos 80 anos nos Estados Unidos Na página 7, na sessão Rio de Janeiro PM vai usar arma que dá choque na festa da virada em Copa Na página 28, na sessão Ataque Ronaldinho fica no Flamengo em 2012 Após acordo entre clube e empresa Na página 19, reajuste e soldos Proposta chega até a presidenta Dilma Comandante da Marinha diz à tropa Que ideia é repor a inflação e dar ganho real No Caderno Automania Ano Novo, Carro Novo Veja as férias que chegam em 2012 Monsenhor Juan Vicente Córdoba Defende assassino e violador em série Luiz Alfredo Garavito Colômbia Coia Católica defende assassino e violador em série de menores Buscam proteger os padres pedófilos que podem ser condenados à prisão perpétua A cadeia católica já está no chão Ou a igreja católica já está no chão Vencida, destroçada, assediada por todos os lados E trata de se defender como pode Diante da eminência de que na Colômbia se determina a prisão perpétua para os pedófilos e violadores menores A coia católica está se preparando para quando seus sacerdotes pedófilos estiverem no caso do mesmo banco dos acusados E que lhes aplique a pena de passar seus últimos dias atrás das grades O secretário da conferência episcopal assegou que os violadores menores não são delinquentes, senão que enfermos E que, portanto, não merecem a prisão perpétua, senão que uma atenção especializada, como se lê um espectador Imagine que este representante da Coia Católica colombiana se refere à atenção especializada que o Vaticano impõe aos padres pedófilos que são descobertos Ser transferidos de paróquia, esconder as provas de seus delitos, não dizer nada às autoridades civis Levá-los a esconder ou sair desconhecidos mosteiros Ser condenados a uma vida de oração Passar seus últimos dias em um spa nas montanhas europeias Manter sua impunidade e não ser julgados e condenados, etc. Tremendo de medo porque a ele mesmo poderiam pôr na cadeia, o padre Juan Vicente Córdoba se opõe às reformas legais que se dirigem nessa direção Inclusive defende a Luis Alfredo Garavito, assassino e violador em sede menores E aponta que deve ser tratado como um enfermo e não como um criminoso A mim, pessoal, me encanta deixar preso 24 horas a Córdoba junto com Garavito para que mutuamente se console Ainda que a mim, me daria apenas Garavito E a você E agora, as notícias do site O Fuxico Antes da notícia de O Fuxico, eu quero dizer que quem escreve a coluna proteisoteusfilhos.org é a Sônia Fox Vamos a notícia de O Fuxico Rihanna vomitou durante o show em Portugal A cantora apagou o maior mico enquanto cantava seus fãs portugueses Rihanna enfrentou uma situação difícil durante sua apresentação em Lisboa na semana passada A cantora foi obrigada a sair depressa do palco enquanto cantava What's My Name logo após sentir náuseas Ela acabou vomitando nos bastidores, segundo a impressa local Ou foi essa semana passada ou foi na outra semana Mas enfim A intérprete de We Found Love tentou manter a calma e continuar cantando Porém seus passos ficaram mais lentos e ela deixava de cantar alguns momentos Até que não teve outro remédio a não ser correr pelas escadas e deixar seus lançarinos e colistas encarregados do público Horas mais tarde Rihanna confirmou através de seu twitter respondendo a uma de suas fãs que perguntou sobre um incidente naquela noite Sim, corri do palco para poder vomitar em plena What's My Name Voltei a tempo de cantar Brood Boy Escreveu a cantora que apesar de tudo qualificou como lendário o show em Lisboa Não é a primeira vez que um problema de saúde afeta uma apresentação de Rihanna durante sua atual turnê Os médicos e amigos da artista tem se mostrado preocupados com seus excessos O Grood Boy é aquela Oh boy, 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 oh boy E agora a última do Jornal Ani Amorim A última do Jornal Ani Amorim, jornal cheio de notícias até o fim Globo muda o nome da próxima novela das seis A substituta de A Vida da Gente se chamará Amor Eterno Amor A sucessora de A Vida da Gente ainda nem começou e já mudou de título três vezes Major e viajantes nas estrelas foram títulos provisórios até a Globo bater o martelo E decidir que a novela vai se chamar Amor Eterno Amor A novela que terá como tema O Espiritismo segue a mesma linha de escrito nas estrelas E está sendo escrita por Elizabeth Jean Algumas cenas foram gravadas em Minas Gerais A partir de janeiro, parte do elenco segue países de Marajó no Pará Entre o elenco estão os atores Marcelo Faria, Marina Rui Barbosa, Carlos Alavec, Cássia Kismar, Mariana Rios, Carol Castro, Andréa Horta e André Gonçalves Os protagonistas da trama serão Gabriel Braganunes, Maia Naneiva e Carolina Castro A novela tem premissão de estreia para março de 2012 e tem direção de núcleo de Roger Gomes Muito obrigado pela companhia e pela audiência do Jornal André Gonçalves Em edição 1831 de hoje Fica por aqui um super beijo para vocês Um forte abraço e até amanhã se vocês quiserem Tchau pessoal, a gente se vê por aqui Melhor dia da tua vida, meu aniversário, meu aniversário A cobertão digital contigo, hein? Assim é, Alô Pai Fu Tchau 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 Tchau